No final da tarde de segunda-feira foi dado o alerta amarelo aqui em Cacoal em relação às chuvas que podem cair no decorrer dessa semana aqui em Cacoal. Vamos conversar com o coordenador da Defesa Civil. Lucas, como é que está a situação hoje em relação aos rios de Cacoal? Bom, nesse momento nós estamos aqui às margens do Rio Machado, monitorando, né? O nível do rio subiu bastante nas últimas horas, começou a sair um pouco da caixa, ainda não oferece nenhum risco de alagamento, só que as chuvas ao redor aqui da região de Cacoal e nas cabeceiras dos rios podem fazer que novos alagamentos aconteçam. Inclusive, dois rios que desagam no Rio Machado, eles estão bem altos na região de Pimenta Bueno. Exatamente, o Rio Melgás e o Rio Pimenta Bueno subiu muito nessa madrugada, nas últimas horas também continua subindo e isso traz preocupação porque eles desagam diretamente no Rio Machado, o que influencia diretamente em Cacoal, além dos rios Pirararo, rio Riozinho, né? Então, um grande volume de água pode estar caindo no Machado nas próximas horas e o nível deve subir. A preocupação também é se abrirem as comportas de usinas também no município de Pimenta Bueno. Exatamente, a gente está fazendo um acompanhamento, tentando contato com as hidrelétricas para qualquer necessidade de abertura de comporta, que eles nos avisem previamente para que a gente possa fazer o trabalho preventivo e evitar novos desastres para as famílias às margens dos rios. E aí, pessoal, essas foram as informações em relação ao alerta que foi divulgado. As imagens são de Igor Virgilato e Jefferson Santos para o Comando Policial. E aí, pessoal, essas foram as informações em relação ao alerta que foi divulgado.